Antes de abrir aqui o leque aqui da nossa aula, já vai deixando o seu like aí nesse vídeo, se você gosta de temas como esse, se você atua nessa área, deseja atuar nessa área, deixa o seu like aqui, isso ajuda a divulgar mais esse vídeo para outros profissionais da área que também têm interesse nessa área. E se você já conhece aí dois, três profissionais que atuam nessa área, já clica aí em compartilhar e manda direto aí para os seus colegas, amigos, para que eles possam acessar esse conteúdo também e colocar em prática. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo que nós temos postado aqui nos últimos tempos e iremos postar também nos próximos tempos. Então, faça sua inscrição que ela é gratuita aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, nosso tema de hoje é Por que usar o software Swim para projetos de drenagem urbana? Olha só, dividir esse tema em três pedaços. Primeiro, falando o que é o software Swim, né? Talvez você saiba o que é o software Swim, talvez você não saiba. Se você sabe o que é o Swim, coloca aqui nos comentários. Eu sei. Se você não sabe o que é o software Swim, coloca aí. Eu não sei. Porque é um software que, olhando o nosso cenário nacional, uma parcela pequena de profissionais conhecem essa ferramenta e uma parcela menor ainda de profissionais dominam essa ferramenta. É peça rara no mercado. Por enquanto. Por enquanto. Vocês vão ver que daqui dois, três anos, isso daqui vai estar bombando no país. Então, você que vai ingressar nessa área agora, agora é o melhor momento. O melhor momento foi há um ano atrás. Agora, o segundo melhor momento é agora, ok? Então, o que é o software? Como que ele funciona? Segundo ponto, né? Por que utilizar esse bendito software nos seus projetos de drenagem ou nas suas consultorias, tá? Então, esse é o coração da coisa, pessoal. Isso aqui a gente tem que ter muito claro. Isso aqui é o embasamento pelo qual nós vamos investir o nosso tempo em aprender essa ferramenta, tá? E realmente é um investimento, porque isso aqui retorna N vezes, tá? N vezes. Retorna como para você? Com mais segurança do que você está fazendo no seu projeto, com mais clareza do que está acontecendo no seu projeto, mais retorno financeiro, porque você eleva a régua técnica do seu projeto e a percepção de valor do seu cliente, tá? Então, ele traz diversos retornos para o seu trabalho profissional na área de drenagem de recursos hídricos, tá? Então, esse é um ponto primordial, tá? Nunca comecem nada na vida de vocês sem saber o que você vai encontrar no final dessa linha, tá? Essa é a minha sugestão. Olha, se eu tenho uma perspectiva do final desse aprendizado chegar nesse resultado ou alcançar esse objetivo, aí vale a pena passar, né? Por toda essa caminhada, essa jornada. Ah, não? Eu não sei o que eu vou encontrar lá no final? Então, será que vale a pena? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer, tá? Porque o nosso tempo, ele é limitado. Todo mundo aqui só tem 24 horas no dia, ninguém tem 27. Todo mundo tem 24 horas no dia. E nessas 24 horas, a gente tem que dividir trabalho, estudo, família, lazer, né? Então, não dá para brincar com o nosso tempo, né? O nosso tempo é uma parcela da nossa vida, né? Uma fraçãozinha da nossa vida. Então, realmente colocar atenção naquilo que vai nos dar resultado, aquilo que faz sentido para a nossa trajetória, senão a gente perde muito tempo, tá? E o terceiro ponto, como aprender a manusear o swing, essa ferramenta, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui, o que é o software swing? Vou colocar aqui duas definições aqui mais concisas para vocês, para a gente economizar tempo nessa etapa inicial e você já entender um pouco desse conceito, tá? Então, vamos lá. Storm Water Management Model. Esse é o nome do swing, né? Então, a swing é uma sigla, SWMM, que significa toda essa nomenclatura, ok? Então, é um modelo de gestão de águas, né? Se a gente fosse traduzir mais ou menos em português, né? Ele é um software que é um software dinâmico, porque a gente consegue trabalhar com equações dentro dele que fogem das equações convencionais que a gente utiliza no Excel, por exemplo. Quando você vai fazer um cálculo, um dimensionamento de rede, de um trecho específico ali do seu projeto, você vai pegar de um nó até outro, de um PV até outro e calcular aquele trecho de rede, né? No swing é tudo integrado, são todos os nós integrados, todas as redes integradas, né? Então, o que está gerando discoamento numa rede, está gerando ali algum efeito, né? A montante, o trecho de montante já vai estar, quer dizer, a juzante já vai estar sentindo, né? Esses efeitos ajuzantes. Se eu tenho um controle de juzante, o efeito de maré vai impactar no trecho de montante, então é tudo conectado. E para isso ele utiliza equações aí, métodos mais avançados, né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, dimensionamento no Excel, a gente acaba utilizando a equação de Manning, né? Que ela é voltada para escoamento permanente uniforme, ok? O que é o escoamento permanente uniforme? Bom, o escoamento permanente uniforme é um escoamento que nós temos a declividade do fundo igual a declividade da linha d'água igual a declividade da linha de energia. Então, é uma simplificação matemática, mas isso quase nunca acontece realmente na obra, tá? Então, esse é um software de modelagem computacional que foi desenvolvido pela EPA, né? Dos Estados Unidos, né? Environmental Protection Agency, tá? Então, esse é o nome também da agência que desenvolveu essa ferramenta, ok? Existe uma versão brasileira, dessa ferramenta que, se eu não me engano, foi feita pela Federal da Paraíba, tá? Depois vocês podem até checar no Google, mas provavelmente foi da Paraíba, tá? Então, isso é uma versão brasileira que está tudo em português, tá? Uma versão muito bacana, principalmente para quem for aprender, está tudo em português, a linguagem e tal, né? Ela não é tão atualizada como a versão original aí da EPA, né? Porque aí não tem como concorrer, né? A galera que fez o software, quando tem revisão, obviamente sai deles inicialmente, né? Então, a versão da EPA é mais atualizada e tem a versão brasileira, que não é tão atualizada, mas facilita bastante o aprendizado também, ok? Bom, segundo ponto, né? Ele é projetado para modelar quantidade e qualidade das águas fluviais. Então, quando a gente fala de desenagem, a gente fala de dois aspectos, quantidade, volume, vazão, né? e qualidade da água. E essa ferramenta consegue atuar nessas duas esferas, tá? Modelagem de qualidade e modelagem de quantidade de água, ok?